Eu já quero começar logo falando sobre esse tema, porque quem pode falar do Flamengo? Nós, rubro-negros, podemos reclamar do Flamengo do momento que estamos vivendo. Agora, o senhor vir menosprezar o Flamengo da forma que veio menosprezar? Vou pegar aqui as declarações desse cidadão. Eu já quero começar logo falando sobre isso. Quem até agora não demonstrou o mínimo de organização e de bom futebol já pode até começar a planejar a temporada 2023. Beleza, beleza. O Flamengo realmente está cheio de problema. Tem muita coisa para arrumar. Mas não menospreze o Flamengo. O torcedor do Flamengo tem o direito de reclamar e de achar que está tudo errado. Você não, senhor. Você não. Sim, porque em 2022 passará em branco. E é exatamente isso que penso para o milionário Flamengo. Erraram ao contratar o Paulo Souza um Domenech 2.0. Aí ele fala aqui o seguinte. Pecaram ao não mandá-lo embora enquanto era tempo. Por isso, Palmeiras e Atlético Mineiro esfregam as mãos. É que agora, certamente, as taças mais importantes do ano vão acabar sobrando para os igualmente milionários clubes. Beleza. Tranquilo. Nesse momento, o panorama é esse. O Flamengo se dando mal. O ano sendo ruim. Os outros ganhando os títulos. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver. Porque em 2019 também estava começando tudo estranho. O Flamengo toma de 2 a 0 para o Melec lá em cima. Mas tudo bem. Realmente o Flamengo não aproveitou a oportunidade que teve para contratar o Jorge Jesus, como a torcida queria, a campanha que teve da torcida. Não mandou o técnico embora que o trabalho não é bom do Paulo Souza. Não consegue ainda demonstrar um bom trabalho. Agora, o senhor vive de se promover às custas do Flamengo. está sempre falando mal do Flamengo querendo Ibope. E já várias vezes se deu mal. Várias vezes. 2019, 2020, você falou um monte. O Flamengo acabou campeão. Beleza. Passamos quase em branco em 2021 porque ganhamos a Supercopa e o Carioca. Quase em branco. Mas perto do que o Flamengo vinha conquistando nos anos anteriores, foi muito pouco. Mas 2021 realmente passamos um pouco em branco. Mas você não acerta sempre não, seu Merchan. Você não acerta sempre não. O senhor acha que é o dono da razão. Acha que é o dono da razão. Eu vou pegar aqui para falar com vocês, já que o seu Merchan já falou sobre essa questão do Flamengo não ter aproveitado para mandar embora, não ter contratado treinador e tudo mais, é para passar para vocês que o Jorge Jesus já definiu a sua vida. Ele tem reunião decisiva para definir a situação dele com o Fenerbahçe. Já decidiu que não espera mais o Flamengo. Não espera mais o Flamengo. Chegou na data limite. Inclusive hoje, além de tudo, é também aniversário do nosso Vapo Vapo Gerson, que ganhou muitos títulos pelo Flamengo. Ganhou a Libertadores 2019, Brasileiro 19-20, Supercopa 20-21, Recopa 20, Carioca 20-21. Então ganhou muitos títulos o Gerson pelo Flamengo. Então hoje é aniversário dele. Parabéns. Mas hoje também é dia 20. Dia 20 é o dia que o Jorge Jesus esperaria o Flamengo até o dia 20. Jorge Jesus, na verdade, não é que ele esperaria o Flamengo. Mas ele iria definir a sua vida a partir do dia 20. E chegou o dia. Chegou o dia. Jorge Jesus, então, definindo o seu futuro. E é longe do Flamengo. Os torcedores que faziam campanha ficam chateados porque o futuro do Jorge Jesus, nesse momento, pelo menos, vai ser longe do Flamengo.